O que é o Thiago Leifert? O que é o Thiago Leifert? Vai ser Porto contra Vitória Setúbal. Pelas escalações dos dois times, eu sinto que os treinadores fizeram o trabalho de observação antes do jogo. Somar três pontos aqui vai ser importante para a classificação da Liga. De olho nesse cara aí, hein? Pode ser o astro do jogo de hoje. Ele parece estar em ótima fase. Já são quatro gols nos últimos três jogos. E a expectativa é de que ele aumente essa marca na partida de hoje. Roda Latina! O Thiago Leifert Zstarei! Vem contra o partido! Edoma Leifert! Roda Latina! Confira a escalação do Porto O time vem armadinho Sem nenhuma revolução Nenhuma ideia nova 4-4-2 convencional É isso aí Tiagão E qual é a ideia do treinador? É dobrar a marcação pelos lados do campo Mas tem que ter saída rápida Tem que ter compactação E armação de jogadas Com os meias por dentro Veja a escalação do time visitante E eles vêm a campo com 4-3-3 Pontas abertas Eu odeio quando o cara pega a bola na ponta E sai driblando pra dentro da área, Caio Eu também prefiro que ele faça o drible E sirva o companheiro melhor posicionado Deu a sair do Porto Tá valendo Sérgio Oliveira Soares O juiz deu impedimento E se ele deixa seguir, hein, pessoal da defesa Como é que ia ser? O passe foi ótimo Ele deixou o companheiro na cara do gol Mas eu acho que ele tava impedido mesmo Que tabelinha pra confundir a marcação Vantagem no lance Pode cruzar Opa! Já tamo abrindo a caixa de ferramenta No comecinho do jogo Cruzamento perigoso A defesa tirou de lá Jesus Corona Posição boa pra cruzar A bola rebateu nele antes de sair Tocou pro adversário Tocou pro adversário Tá brigando com a bola, hein Soares Que defesa Agilidade pura Preferiu cobrar curto Escanteio de novo Decidiu cobrar o escanteio curto E é outro escanteio Saiu a cobrança do escanteio Chegou a defesa pra afastar dentro da área Jogou de cabeça pra ceder o lateral Foi pra cima, encarou Danilo Pereira Aí ficou fácil E o goleiro faz a defesa Silvio O louco Muito forte O cruzamento lateral Pro adversário Danilo Pereira E o passe não foi bom Interceptação por ali E aí o passe foi cortado No meio do caminho Bola enfiada que pode levar perigo Boa antecipação do goleiro Pra chegar nessa bola enfiada Passa interceptado O adversário leu bem a jogada Bateu pro gol Uma pancada em cima do zagueiro Pegou mal na bola Andou longe do gol Leu bem o adversário e fez o corte Bola enfiada com açúcar A bola quebrou a marcação Ele tá livre Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho O passe não chegou Colocou a bola onde queria E aí pecou no time Entrou em impedimento Impedimento marcado Esse foi por pouco Mas ele tava um pouco na frente Da linha defensiva sim E o assistente Marcou corretamente O impedimento Soares Faltou capricho no passe Perderam a bola Ele não pegou na bola Como queria Mas o goleiro agradeceu Danilo Pereira Soares Danilo Pereira Veio aqui atrás Buscar o jogo O passe não chegou ao destino Bom corte Olha o desempate É só fazer Defendeu Se esticou todo Acompanhou bem a jogada E fez o corte Soares Sérgio Oliveira A finalização Saiu meio de raspão Por isso O goleiro Não teve Nenhum problema O adversário Vai bem no corte Interrompe a jogada Nossa O passe Saiu bem errado Deu a bola de presente Ótima Enfiada de bola Que belo chute Vai pra fora Raspando Travessão Que perigo Bateu na bola Com muita consciência Thiago Colocadinha Exagerou só um pouquinho Na força E acabou Mandando por cima Soares Soares Jesus Corona Vai bem o goleiro Pra pegar Mitou agora Mitou muito Thiago Que ponte maravilhosa Acho que todo mundo Viu essa bola Lá dentro Atenção pra cobrança Escanteio mal cobrado O marcador Fica com a bola Que enfiada Grande visão de jogo A tentativa era de uma jogada rápida Uma saída rápida O time se afobou Não deu em nada Tem espaço Pro cruzamento E ele tira A bola de lá Olha que belo Passe errado Pro adversário Finalização Pra fora Sem muito perigo A placa subiu Indicando mais 3 minutos Faz o que pode na proteção da bola Saiu o cruzamento para a primeira trave A jogada ainda é perigosa Passa a interceptar O juizão coloca ponto final e um primeiro tempo sem gols Caio a gente esperava um pouco mais desse jogador aí hoje Tiagão é só a gente analisar as finalizações dele Para ver que a atuação dele está longe de empolgar Para tirar o empate do placar ele precisa aparecer mais no jogo Está valendo de novo Vamos para os 45 minutos finais Bola enfiada aqui, categoria Buscou os companheiros na área Para fora Um voleio cheio de estilo Se entrará para acabar com o jogo E passou raspando o Tiagão Teria sido um golaço O professor está decepcionado ali com o gol que ele perdeu Seria importante para o time pular na frente Caiu o desempate e vai marcar Defendeu Pulou bem na bola Cobrança curta de escanteio Cruzamento no primeiro pau Cruzamento em cima do goleiro Que interceptação Ótima leitura de jogo Soares Jesus Corona E aí o passe foi cortado no meio do caminho O técnico do time da casa vai mexer no time Arremesso lateral para o Porto bater Vai mexer o time Sérgio Oliveira Danilo Pereira Olha, veio aqui atrás buscar a bola Está a fim de jogo Esse tipo de troca de passe só pode ser a ordem do técnico Cortado ali o passe no meio do caminho Que bola enfiada A chance é boa E está lá dentro Gol Para fazer um a zero em jogo Cai em vantagem agora, Cai E isso faz toda a diferença, Thiago Eles vão ter muito mais tranquilidade Para tentar impor o ritmo deles agora E ninguém acredita no que acaba de acontecer Eles estão na frente Está pintando uma zebraça por aqui Vale sim toda essa festa do treinador É muito melhor jogar na frente do placar Olha a alteração aí Placar aberto neste segundo tempo Olha, hoje ele não está errando nada Mais um passe certo 15 minutos jogados Faltam 30 Desarme firme Ficou com a bola Olhou para o radar E enfiou muito bem essa bola Tem que mexer no time mesmo O time está perdendo Está errando muito pouco o passe no jogo hoje Ele parte para dentro Pode passar a bola Jesus Corona E aí pecou no time Entrou em impedimento Sílvio Está livre ali na ponta Para cruzar Bola cruzada na segunda trave Bola com a defesa Mas o perigo não acabou Tem muito espaço sobrando para jogar pelo lado Vem cruzamento para a área Chute bloqueado Adivinhou o que o adversário ia fazer Cortou o passe Não pegou bem na bola Errou por muito O que é isso? O ataque vai começando por ali Cruzou mal E deu na mão do goleiro Não levou perigo Ixi, passe horrível Entregou a bola de graça Pegou o goleiro Agarrou e não soltou mais Jesus Corona Jesus Corona Soares Sérgio Oliveira Olha o adversário Vai bem no corte Interrompe a jogada O passe não chegou ao destino Bom corte O estádio está balançando por aqui A torcida não para de gritar Vamos ver se os donos da casa se motivam E conseguem alguma coisa nesse final Bola enfiada Com açúcar Cruzou para o meio do tumulto O cruzamento não deu em nada Acompanhou bem a jogada E fez o corte E a torcida não desiste do pênalti Continua reclamando Foi para cima Encarou Otávio Nossa, como essa passou perto da trave Que perigo, Caio Seria o gol de empate Tiago Um chute muito venenoso De meia distância O goleiro teve sorte O treinador sabe que a vitória Não está garantida Colocou sangue novo no time O goleiro faz sinal com o braço Todo mundo para frente Quarenta minutos jogados Faltam cinco Quase fim de jogo E o time recupera a bola A torcida quer o gol do empate Danilo Pereira Se cruzar a direita é meio gol Ninguém alcança O cruzamento passa É ele o gol Bola para fora Que perigo Era importante demais E não entrou por pouco E ele sabe Que o jogo seria outro Se essa bola entrasse Tiagão Por isso está tão decepcionado Vamos ter mais três minutos Otávio Agora é para empatar Tem que aproveitar o ataque Danilo Pereira Ele vai para cima Jesus Corona Faltou capricho no cruzamento O goleiro agradece Soa o apito final Deu a lógica por aqui Caio Deu a lógica Mas acabou sendo um jogo Bem mais difícil Do que eu imaginava Jogou bem hoje né Caio O que você achou Foi uma bela atuação dele Principalmente Porque ele marcou o gol Que decidiu a partida Deu a lógica